Acaba de ser declarado luto oficial pelo governo Bolsonaro, o próprio presidente acaba de entrar ao vivo e fazer esse comunicado, tá gente? Sobre a família brasileira, alguém muito importante ligado à família do presidente Bolsonaro E é muito triste saber que em meio a tantas coisas que tem acontecido nos últimos meses, nas últimas semanas, né? Envolvendo o próprio governo, o presidente ter que vir a público e lamentar a morte dessa figura tão importante para o povo brasileiro Mas antes que eu conte para vocês todos os detalhes dessa morte que infelizmente entristece não só a família Bolsonaro, mas também grande parte dos brasileiros Eu queria pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações E claro, não esqueça de deixar o seu comentário que é muito importante, o Ronaldo sempre responde e dá coraçãozinho para todo mundo E claro, no final dos vídeos eu sempre mando abraço para as pessoas que comentam Então se você ainda não comentou no vídeo, eu gostaria muito que você comentasse e também dá-se o joinha, dá-se o like E também compartilhasse o vídeo para que outras pessoas saibam essa tristeza que acaba de ser divulgada pelo próprio presidente Bolsonaro e sua família Olha isso, gente, Bolsonaro declara luto oficial pela morte de herdeiro da família Olha isso, em Life, o presidente também lamentou a morte Vamos para os detalhes e saber quem é esse membro da família imperial que acaba de ter a sua morte confirmada pelo próprio presidente da república Bem, o presidente Jair Bolsonaro declarou luto oficial de um dia essa semana, né, isso aconteceu hoje, quinta-feira, né, gente Pela morte de Dom Luiz de Oliana em Bagrança, tá, herdeiro da família imperial brasileira Bolsonaro também lamentou a morte durante a sua life semanal Nossos sentimentos à família Que Deus o conforte em sua imensa bondade e conforte a família aqui na terra Dom Luiz era neto da princesa Isabel e estava internado em São Paulo desde o último dia 10 de junho Ele morreu, infelizmente, quinta-feira, aos 84 anos A Casa Imperial informou que Dom Luiz teve poliomielite na infância E, recentemente, foi diagnosticado com Alzheimer Que, juntos, teriam provocado um quadro de fraqueza muscular Como o Globo mostrou, Bolsonaro tem resistência a decretar lutos oficiais Os decretos de lutos não seguem uma regra rígida A tomada de decisão geralmente cabe aos assessores palacianos, tá, gente Ministros ou até terceiros, como amigos Também não existe uma norma sobre personagens para as quais devem ser prestado luto Ao longo do seu mandato, não faltaram oportunidades para Bolsonaro decretar o luto Em 2019, ele foi diagnosticado, olha isso Questionado, aliás, se anunciaria luto no país Após a morte de João Gilberto, criador da Bolsa Nova Não o fez Também não houve decreto de luto na tragédia de Brumadinho Que matou mais de 300 pessoas Nem para a morte de mais de 600 mil vítimas fatais do corona Entre 2020 e 2021 Recentemente, no entanto, Bolsonaro editou outro decreto de luto neste mês Desta vez pela morte do matador do ex-ministro japonês Shinzo Abe Que foi morto a tiros durante um comício Bolsonaro classificou Abe como líder brilhante Pediu que o atentado seja punido com rigor E decretou o luto oficial de três dias no Brasil Bem, gente, claro que esse senhor que morreu nessa semana Era uma pessoa muito importante, o Dom Luiz Dessa família que faz a história do Brasil A princesa Isabel Quem não se lembra, né? Dessa mulher que significou tanto para o Brasil Para a libertação dos escravos Enfim, todos nós sabemos essa história Mas sabemos também que a família Do Dom Luiz de Olianza e Bragança Amigos do presidente Bolsonaro Ou seja, apoiam o governo Bolsonaro Talvez seja também um dos motivos que ele resolveu decretar luto oficial É triste essa morte E é triste também a morte dos mais de 600 mil brasileiros Enfim, tanta gente importante Conhecida e não conhecida Todos os dias Mas foi feita a vontade do presidente E que Deus conforte o coração aí da família Do Dom Luiz de Olianza e Bragança Herdeiro da família imperial brasileira Bem, agora chegou aquele momento, né? Onde eu vou mandar um abraço para as pessoas Que comentaram no último vídeo Então se você ainda não comentou Comente aí que o Ronaldo vai estar aqui Mandando aquele abraço para vocês Bem, gente, quem comentou no último vídeo foi Maria Silva, um grande abraço Verônica Oliveira Marilda Camargo Doroteia Doroteia Marinês Candiota Também a Suenilda Fátima Gelsa Márcia Também a Antônia Nunes Um grande abraço A Cárcia Millions A Mônica Brito Eva Espíndola Também a Elia Ribeiro Fátima Policardo Também a Emília Lopes Alci Lene Barone A Maria Oliveira Albaniza Souza Sonimar Borges Neuzi Souza André Elizabeth Está sempre por aqui A Vilma Diniz Também a nossa querida Azeli Freita A Zenith Maria Alice Chances Também a Maria Laura A Nádia Coistra E a Neuci Teresinha Amo vocês, meninas e meninos Obrigado sempre pelo apoio E até o próximo vídeo